Aí DJ, chama a novinha pro palco, manda ela empinar a bunda, que quando eu mandar, vocês vão fazer assim, ó Solta o tamborzão pra elas, vai! 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 Bate a bunda no tambor Vai pra um lado, vai pro outro, balançando esse porfum Vai pra um lado, vai pro outro, balançando esse porfum Joga pra um lado, joga pro outro, bate a bunda no tambor Joga pra um lado, joga pro outro, balançando esse porfum Balançando, balançando, balançando esse porfum Balançando, balançando, balançando esse porfum Vai! 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 Bate a bunda no tambor Um, 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 bate a bunda no tambor Um, 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 bate a bunda no tambor Vai pra um lado, vai pro outro, balançando esse porfum Vai pra um lado, vai pro outro, balançando esse porfum Joga pra um lado, joga pro outro, bate a bunda no tambor Joga pra um lado, joga pro outro, balançando esse povo Balançando, balançando, balançando esse povo Balançando, balançando, balançando esse povo Tantar, quer sentar, pode sentar, quer quicar, pode quicar Quer sarrar, pode sarrar, mas no final tem que mamar Tantar, tampar, tampar